A magia do Natal está de volta. Chaves Natal 2019. De 1 de dezembro a 5 de janeiro, percorra as ruas da cidade e deixe-se encantar pelas iluminações de Natal. Visite o Mercadinho de Natal no Largo General Silveira e delicize-se com as iguarias natalícias. Acompanhe a chegada do Pai Natal e dos seus ajudantes e deixe-se envolver por toda a atmosfera desta época, graças às atividades que dão forma a mais um Chaves Natal. Chaves Natal 2019. De 1 de dezembro a 5 de janeiro.